Então, minha gente, como seria a faixa 4, que é ajudar pessoas? Então, enquanto na faixa 1 a gente está alcançando aquelas pessoas, a gente está pescando, na faixa 2 a gente está acolhendo as pessoas, e na faixa 3 a gente está integrando a pessoa na igreja, na faixa 4 a gente está indo, e como assim? Vamos fazer praticamente o pré-evangelismo. Sendo bênção na vida das pessoas. E daqui a pouco alguém vai pedir a razão da nossa fé. E aí, vamos legá-la para as 6, versículo 10, todos juntos? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o discipulado continuado é a repetição do ciclo, é a continuação da jornada, é a multiplicação dos esforços. Enquanto antes era só o Bruno, agora é o Bruno e os 10 que ele alcançou. Ou o Bruno e os 5 que ele alcançou. Ou o Bruno e os 3 que ele alcançou. Ou o Bruno e o 1 que ele alcançou. Como é que é o relacionamento com o pessoal na faixa 1? Ou seja, ele completou o ciclo, mas ele continua, né? Só um instantinho. Ele continua, orando pela lista de 10, ele continua, telefonema para as pessoas que vieram para o culto, visita ao lado das pessoas que vierem ao culto, conheceu o ciclo de amizade dos novos convertidos, convite para participar do culto, evangelização pessoal enquanto marcador casual, evangelização por pesquisa religiosa, evangelização por literatura e certificado de novo nascimento, claro, se estiver fazendo parte de uma igreja. Senão, não se mete nesse negócio, nada de institucionalizar nada, porque você é uma pessoa, não é uma igreja. Relacionamento com pessoas na faixa 2. Intercessão pela pessoa alcançada, ligar para a pessoa alcançada, convidar para participar da igreja, conversar com ela todos os dias da primeira semana, iniciar uma série de encontros, recapitular a apresentação do evangelho, apresentar os hábitos espirituais, iniciar uma série de encontros semanais. Ou seja, ele tem os 10 dele, tem os outros 10 e assim por diante. E vai seguindo, enquanto der. Relacionamento com pessoas na faixa 3. Intercessão nominalmente pelos integrados e reuniões de encorajamento, uma vez por semana. E reunião, relacionamento com pessoas na faixa 4. Supervisionar os que estão pescando, supervisionar os que estão integrando, supervisionar os que estão treinando e supervisionar os que estão servindo. E relacionamento com os discipuladores que já estão no nível dele. Informar antes de agir, informar depois de agir, ser orientado e encontro pelo menos uma vez por mês para trocar uma ideia. Beleza? Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar trocando uma ideia sobre isso que a gente leu durante esses meses. Beleza? Tem que ir. Então, valeu.